Finalmente, a mente humana enfrenta a sua própria natureza. Ao entender o paradigma da teoria da informação, a natureza informal da consciência é descoberta. E isso dá origem à primeira descrição formal da consciência. Na tentativa de preencher o abismo entre o objetivo e o subjetivo, cientistas e filósofos se abriram para o indivisível. A natureza da consciência, como foi sugerida pelas antigas tradições orientais e xamânicas, é necessariamente universal e primordial. A noção de espiritualidade está voltando à ciência, caminhando para uma análise mais empírica. Com isso, discute-se o enigma da inteligência, surgindo em sistemas descentralizados e mesmo em estruturas inanimadas. Então, os surpreendentes efeitos terapêuticos dos psicodélicos são descobertos, ao lado de uma miríade de planos transcendentais do próprio ser, acessíveis à própria consciência pura. Além disso, estudos revisados estão aparecendo na literatura física, descrevendo interações mente-matéria em experimentos quânticos de dupla fenda. Uma conexão suspeita há muito tempo por muitos pioneiros da mecânica quântica, à medida que as rachaduras no atual edifício da ciência crescem de uma forma contínua. Um novo paradigma da teoria da informação também é adotado, começando com o que chamamos de ontologia da informação. E ele sugere uma ontologia participativa radical. Na própria essência da mente, ela está testemunhando a mudança do paradigma mais radical em sua própria história. A visão de mundo cientista materialista e reducionista, bem servida e anteriormente gloriosa, está cedendo a uma nova concepção científica de ciência subjetiva, a realidade objetiva. Seu parentesco íntimo inesperado, estão aparecendo na física e descrevendo interações entre mente e matéria. A consciência é um fenômeno verdadeiramente intrigante. Por um lado, minha própria consciência é o único elemento de existência do qual estou pessoalmente ciente. Eu acabo percebendo uma realidade externa e me demarco dela. E eu presumo que outras mentes humanas, e até certo ponto mentes não humanas, experimentam uma estrutura semelhante nesse eterno momento do agora. De uma forma estranha, porém, o próprio subjetivo é muito difícil de objetivar. A totalidade da percepção, incluindo cada memória, é notoriamente não confiável e enganosa. Como então se deve compreender a natureza fundamental da consciência? Além disso, o mundo externo que nós sentimos, de uma forma aparente, estão nos relatando o que realmente está lá fora? A última questão de como a consciência pode adquirir conhecimento sobre o mundo externo tem uma longa história na própria filosofia. De acordo com René Descartes e John Luke, uma distinção precisa ser introduzida quando se pensa em entidades materiais. Os objetos físicos possuem qualidades primárias, como extensão no espaço, forma, movimento, densidade, número e assim por diante. Todas elas sustentadas pelo conceito de substância material. E as qualidades secundárias, como a cor, por exemplo, existe apenas em nossas mentes. Essa visão é compatível com o empirismo e o racionalismo. Todas as qualidades que a mente humana registra, sejam primárias ou secundárias, são em última análise experimentadas como ideias da sua própria mente. E não pode haver inferência conclusiva. Se alguma dessas qualidades, de uma forma genuína, representam ou assemelham um objeto externo. Podemos nos apegar à ideia de uma substância material existente, independente da nossa própria mente. Mas ao custo de ter que aceitar que não podemos atribuir propriedades reais independentes a ela. E nunca podemos esperar explicar como essa substância pode dar origem às percepções que temos dela mesma. Então, por que parecemos testemunhar a mesma realidade objetiva se todas as coisas são intangíveis? Razão pela qual a objetividade existe, que muitos indivíduos percebem de uma forma contínua um mundo semelhante, e que uma ordem confiável é inerente a esse mundo, e que o mundo e sua ordem dependem de sua mente, que transcede às mentes individuais e à universal, ou seja, é a mente de Deus. A próxima interação para a linha de raciocínio veio na forma do ceticismo, pois o fundamento lógico dessa última, a indução, era agora reconhecido como injustificável. Se todo conhecimento humano é baseado no empirismo, mas a indução não pode ser logicamente justificada, então o homem não pode ter conhecimento certo. O espaço-tempo, portanto, não são extraídos da nossa experiência, mas são pressupostos na experiência. Eles nunca são observados como tais. Eles não podem ser conhecidos por existirem na natureza, independente da mente. Mas o mundo não pode ser conhecido pela mente sem eles. O espaço e o tempo, portanto, não podem ser considerados características do mundo em si, pois são contribuídos no ato da observação humana. Eles são fundamentados na natureza da mente, e não na natureza das coisas. Uma interpretação contemporânea dessa linha de pensamento é fornecido pela filosofia de Hilary Putnam. Ele ponderou sobre a nossa noção de cérebro em uma cuba. E aqui está uma possibilidade de ficção científica, discutida por filósofos. Imagine que um ser humano, você pode imaginar que isso seja você mesmo, tenha sido submetido a uma operação por um cientista malvado. O cérebro dessa pessoa, ou se pensar melhor, o seu próprio cérebro, foi removido do corpo e colocado em uma cuba de nutrientes, que mantém o cérebro vivo. As terminações nervosas foram conectadas a um computador super científico, que faz com que a pessoa tenha a própria percepção de que tudo aparentemente está perfeitamente normal. Parece haver pessoas, objetos, céus e tudo mais. Mas realmente, tudo o que você vê está experimentado. É o resultado de impulsos eletrônicos que viajam do computador para suas próprias terminações nervosas. O computador é tão inteligente, que se a pessoa tentar levantar a mão, o feedback do computador fará com que ele veja e sinta a mão sendo levantada. Além disso, variando o programa, o cientista malvado pode fazer a vítima experimentar ou alucinar qualquer situação ou ambiente que o cientista malvado desejar. Pode até ser a vítima que está sentada ouvindo essas palavras sobre a suposição divertida, mas bastante absurda, de que existe um cientista malvado que remove o cérebro das pessoas e coloque em uma cuba de nutrientes que mantém o cérebro vivo. Então, você poderia ser apenas um cérebro em uma cuba? Se todo o seu conhecimento do mundo físico ao seu redor é derivado de suas percepções e suas percepções estão sendo manipuladas para lhe dar a impressão de realidade, então como você saberia que existe um mundo de outra forma? É claro que o cenário de argumentar um cérebro dentro de uma cuba é impossível. Seu raciocínio é baseado na ideia de que os cérebros geralmente estão em conexão causal com os objetos reais no mundo real, tornando a afirmação eu sou um cérebro em uma cuba uma proposição não muito aceitável. A maioria das pessoas não concordariam com isso. Tais reflexões sobre a natureza do mundo objetivo que nossas experiências subjetivas percebem e testemunhar representam apenas a ponta do iceberg da sua própria existência. Um Deus criou o universo, talvez 13,8 bilhões de anos atrás ou talvez 6 mil anos atrás com propriedades fictícias fazendo o universo parecer mais antigo ou até 5 segundos atrás com falsas memórias implantadas em todas as mentes humanas. A realidade é uma ilusão vasta e permanente composta de distrações e sofrimentos sem fim. A busca da mente é cultivar um estado de consciência permitindo que a ilusão seja vista como ela realmente é. Então a mente iluminada pode retirar-se do seu reino físico e entrar num estado de pura bem-aventurança. Somente o eu existe. A vida é o jogo sem fim do eu perdendo-se apenas para se reencontrar em um jogo constante de esconde-esconde. Somente a consciência pura é o que existe em ciclos intermináveis. Ela se manifesta como encarnações físicas separadas permitindo um contexto experimental apenas para fundir novamente em unidades e começar tudo de novo. Estamos sonhando com essa vida e um dia vamos acordar para a realidade e talvez para uma realidade mais rica de uma forma que não podemos imaginar mas de certa forma mais lúcida e mais coerente. A morte física marca a transição da consciência do estado de sonho para uma realidade de dimensão superior e talvez uma realidade inteiramente fora do reino do espaço e do tempo. Vivemos no multiverso um conjunto infinito de todos os universos possíveis e como consequência disso tudo é natural que nos encontramos naquele canto que permite a vida inteligente que é o que foi previsto na teoria das cordas. Cosmologia, interpretação de muitos mundos da mecânica quântica. Nosso universo físico tridimensional é uma ilusão. É um holograma isofórmico a informação quântica codificada na superfície do seu próprio limite. Habitamos uma simulação que tem esses recursos programados. A busca científica da mente humana para compreender o mundo e sua própria natureza os limites da atual visão do mundo científico materialista e reducionista são delineados. Oferece uma nova compreensão científica do mundo baseada em uma antologia da informação. Olhando tudo isso, você pode pensar como você sabe que realmente acordou essa manhã? Não poderia ser tudo um experimento? Ou tudo que você experimentou? Ou foi apenas um sonho? Devemos agora aceitar de fato que não há provas concretas de que essa realidade de senso comum seja obtida em qualquer lugar em toda a história do pensamento humano. Simplesmente, não há nada que possamos apontar. pendurar nossos chapéus e dizer isso que estou vivendo é real. Olhando tudo isso, você vai pensar como a mente humana deve proceder a partir daqui? Devemos simplesmente admitir que a informação é a natureza fundamental da realidade física? E que nossas mentes são em que a mente humana pode dar um passo final na compreensão de si mesma? É um pequeno passo da ontologia informal, mas um grande passo consciente. Somos a mente corajosa e buscamos chegar ao destino. Isso requer uma reavaliação radical de todas as coisas que se acredita que são verdadeiras. Uma coisa nisso tudo é certo. Quanto mais profundamente confuso você estiver em sua própria vida, mais aberta a sua mente se tornará para novas ideias. E eu vou terminar esse vídeo com um pequeno pedido de humildade. O cosmo é um lugar estranho e ainda sabemos muito pouco sobre ele. Foi apenas duas décadas atrás que os cientistas descobriram que apenas 4% da massa e energia do universo é o tipo de material do qual estrelas, planetas, árvores, você e eu somos formados. Um quarto elemento nisso tudo é o que chamamos de matéria escura fria. E o resto é algo bizarro chamado de energia escura. Os cosmólogos não têm ideia do que seja a energia escura ou que leis elas obedecem. Nosso conhecimento é apenas um fogo iluminado em toda essa vasta escuridão. E tudo isso está solto ao vento. Portanto, estamos abertos a explicações alternativas e racionais na busca pela fonte da nossa própria consciência. Finalmente, a lista de fenômenos considerados impossíveis requer uma reavaliação para entender a si mesmo. A mente humana precisa entreter ideias loucas e quebrar tabus. O homem perigoso é aquele que tem apenas uma ideia porque ele vai lutar e ele vai morrer por ela. O modo como a ciência real funciona é que você apresenta muitas ideias e a maioria dessas ideias vão estar erradas. Somente agora que você está livre de preconceitos e noções preconcebidas, a mudança de paradigma da teoria da informação pode se tornar verdadeiramente aterradora ao abranger a sua própria mente ou abranger de uma forma geral a mente humana. Obrigado por assistir esse vídeo. Sejam todos sempre bem-vindos ao nosso canal Simples e Direto. Um abraço e até a próxima. Simples e Direto.